Tente de doce. Tente de doce, tá certo. Desculpa aí, ó, menina adocicada. Ó, Pepe, que eu não peguei o de lá ainda na letra. Então vamo. Peasant Park. Onde que tá? O do barco? É, no topo daquela casinha que fica no meio do negócio ali. Pode escrever. Pode ir pra, pode ir pra, neguinho. Eu vou lá na casa azul. Eu vou na Brooklyn. Eu vou na azul também. Caralho, tem cara de arma aqui? De arma. É a skin nova que já cai de arma, já. O Fawer te enganou, hein, pra te bloquear na azul também, eu vejo que roubou meu ult. É que o Fawer, ele gosta de sofrer, mané. Só reclama de ficar aí contigo e só cai com você. Percebeu? Olha, é porque se eu não vim com ele, ele se mata. Não, ele não sabe o que eu carrego ele. É igual mulher de vagabundo, gosta de apanhar, mas tá lá, ó. Olha eu aqui, ó. Drizze, ô, Drizze metendo o tapa, deixando eu morrer, eu tô aqui, ó. É, mas relacionamento abusivo é isso aí, pode não. E você, abusando de mim. Eu tô mortaço. Mas já? Qual foi, hein, Vitinho? Tem uma galera aqui. Tem um dos três, cara aí, Patif. Eu ia pegar a cara. Sem meme, sem meme. Ai, fugiu, velho. Serão. O pau tá maneiro por aqui, mané. Opa. Vocês entenderam, né, pessoal? O que eu quis dizer assim. Ai, Patif, tá chegando. Ah, eu tô de boa, tô chegando safe aqui. Tem uma trepa nessa casa que eu tô aqui. Cuidado se alguém vem aqui, hein. Olha lá, arranquei todo o tio do cara. Trollei. Nossa, que bala. Tá bom aqui ainda. Ô, nossa senhora, que que foi isso? Mano, eu trollei muito a posição das minhas armas aqui, velho. Nossa senhora. Naquela casa lá que você passou, tem uma galera aqui. Cara, eu dei umas balas aqui agora de que é outra que eu vou te falar, viu? Eu arrumei minhas armas tudo errado, mano. Nossa, que raiva de mim, velho, quando eu faço isso. Não fica se cobrando, não, Patif. Tá me cobrando, mano. Sabe quando você tá acostumado a zoar 12 no 3 e aí você muda ela de lugar? Ah, na casa azul lá, ó. Na casa azul lá, ó. Azul lá? 12, tá indo na casa quebrada, subiu na rampa. Nossa, ele tomou, hein? Tá em cima da casa. Tomou. Oxi, trap, Ludin? Mano, eu odeio trap. Você não faz ideia. Eu adoro, mano. Cara, no solo tem game que você tá tipo matando um monte. Aí você entra tipo... Numa casa à toa, do nada. E morre, você simplesmente morre. É instantâneo. E morre, você simplesmente morre. Aí você tá lá tipo com um monte de kill e morreu pra armadilha de um cara que muitas das vezes já tá morto. Colocou no início do game. Tem uma AR verde aqui. Falta o I, T e E pra mim. Tem AR verde ou vai, Ludin? Na esquerda lá no... Ô, o Falzeira, meu príncipe. Coisa mais linda do... Oi, dá de baixo, Patrícia, dá de baixo. Tem umas balinhas de shotgun, não? Pera aí, nem shotgun eu tenho. Pera aí. Tem uma pump na casa do cachorro. Deixa eu ver se eu tenho. Bate shot. Não tem nada. Então é preciso... Agora que eu tô vendo, eu tô aqui, tô na Disney. Tô brincando aqui com o sono aqui com essa fuckchat. Tô com uma que é a outra. Sete balas e uma pique-pique. Aê, pique-pique. A escama é só de peixe. Pru-pipu. Agora eu tô me dando uma giganta. Por que? Ela é grande? Que bonequinho do Drizzy aí, é enorme, mano. Pera, difícil de ser de alfa. Não tá vendo? Vamos lá, o Falzeira. Não, tô tranquilo, valeu. Eu quero essas brincadeiras gostosas na hora dessas. Cara, eu vou ir... Alguém tem uma shotgun pra me dropar alguma coisa? Tinha uma pump lá na casa do cachorro. Tem uma verde aqui no subsolo dessa casa aqui. Eu vou dropar porque eu tô de double, mas tem aí perto do jogo, eu não vou dropar não, mano. Não, eu vou ser do mesmo. Lá, lá embaixo no subsolo. No subsolo, a pump? Uhum. Olha aí, uma pump verde aqui. Fecha a brana, eu quero. Tá aqui, ó. Bota a pichaca. No posto, em cima? No posto, em cima do posto. Tá perto do moitife ali, ó. Tem uma pote grande aqui. Ô, louco, sei que é o patinho por causa da moita. Tá vendo? Opa. Minha marca registrada, mano. Foi do lado, é bonitinho. Só em cima, aí é do moitife. Pegaram o pote? Eu peguei. Picionou de tato, chegando agora. O pote pegou. Ó o cara dele, o cara dele no S. Errei. Onde? Sozinho, atravessando o lago, lá. Se alguém poder... Alguém tem bala de shotgun sobrando aí? Não, mano. Não estou sentindo nenhum, né? Ó, dá. Não, agora eu estava mais sozinho, não. Agora tem um triozinho ali com ele. Um triozinho da maldade. Alguém tem 10 balas de shotgun? Ou alguma coisa do tipo? Eu tenho, eu tenho. Aqui, valeu. Estão vindo por aqui, ó. Estão vindo pelo S, hein? Fica ligeira. Já vi. Estão vindo lá pelos trailer, na direita. Então. Nossa, eu não estou sentando uma snipada, velho. Tem que cortar de sensação. Tem um na tua frente, embaixo de você, Fala. Embaixo de você. Estou direito e tem um embaixo. Beleza, já vi. Vai tomar 17. São dois, são dois. São dois. Atrás de tu. Ó, tem um snipero lá no fundo, hein? Tem um snipero no fundo lá. Cadê o snipero? Está lá no fundo, atrás do Marvel. Tomou outra, está sem shield. Boa, clã. Duas pump azul aí, hein? Sobrou sniper. Ó, mais um, mais um em cima de você, Fala. Aqui, ó. Mais, pariu. Mais, pariu. A gente viu de lá. Aqui, dá para ver? Está morto aqui também. Está morto aqui também. Ele quase me pegou, velho. Desse acai aí. É dos caras na gente. Nossa. Nossa. Cidade, peraí, Fala, peraí, Fala, peraí, Fala. Vamos finalizar. Eu acho que tem que jogar muito com o São Patif. Ele está na gente TT, no meio da rua, mano. Lúdia, tem na tua esquerda, na tua direita. Tem um kit full do seu... Ó, Fala, atrás de você tem um kit full e uma pote, tá? Embaixo. Ele está embaixo de você, embaixo de você. Eu te protejo aqui depois. Valeu, seu lindo. Não vi, não. Eu sinto que dentro desse ômega aí, tem o espírito de uma coelhinha. Oh, nunca, nunca, nunca apagará. Não dá para ver não, Lúdia, que eu vi uns dois... Cadê, cadê o negócio? Está atrás de você, aqui, aqui, ó. Embaixo da quadra de basquete. Onde? Chegando. Aqui, aqui, onde eu estou aqui, ó. Eu não sei onde ele está, mas tem uma trap aqui embaixo. Ó, aqui mais para frente tem uma potezinha. Ah, valeu. Cuidado com a trap aqui embaixo, hein. Tem aí, está aí, bem na entrada, atrás. Está aí dentro? Ele está aqui dentro. Passou ele também, não sei onde ele está. Está aqui comigo. Tomou um pouquinho de luz, garoto. Tomou uma pampada. Tomou a minha também. Perdi a de vista já, hein. Você é louco, ele me caçou para morrer para mim. Não queria dizer não, hein. Caralho, será que o cara fugiu da gente para ser arrombado? Então, melhor morrer para as balinhas nossas que machucam menos que a do Falco. Melhor morrer para nós, mano. Aí, eu dei logo uma de 200 e pouco vida nele. As pampas azuis, vocês pegaram? As pampas azuis, estão lá. Ô, louco. Aqui, ó. Põe aqui, pvp aqui, galera. Vem para cá, vou esperar vocês. Vamos pegar o resto do pvp deles. Ih, mas olha o safe. Está no lado oposto, hein. Ih, está fechando. Está fechando. É melhor. Melhor, melhor. Que eles vão vir correndo, vai. Não vai ficar de boa nada, mano. Você pega a sua, eu estou falando caralho. Foi muito para o primeiro mesmo. Já foi. Acertei. Vou quebrar ali. Vai, vai, vai. Vai, bota uma pressão, bota uma pressão. Vou chover granada lá. Não vou chamar não, guys. É só para... Ixi, caralho, afim. Aí, explodiu dois ali, ó. Vambora, explodiu três. Vambora, vambora. Nossa, olha quanto loot. Falando, faltando de loot. Nossa, tem bazuca dourada. Nossa, nunca chegando. Tem bazuca dourada. Nossa, até babei aqui, mané. Eu disse que tem sopa mesmo. Nossa senhora, mano. Eu babei, agora eu babei, mano. E eu vou tomar dano para caralho. Eu estou aqui precisando de recurso. E eu estou sem heal, hein. Não tenho nada de heal. Nossa, eu tinha muito loot, velho. E eu vou apanhar muito agora por causa da brincadeira. E vai dar dois, hein. A hora que bater, você vai dar dois. Nossa, eu tomei muito no cu. Muito de graça, velho. Acabou de pegar lá só, só, só a capa da gaita, velho. Pô, alguém, pelo amor de Deus, tem vantagem? Não. Nossa, velho, essa brincadeira me custou tão caro. Eu falei ainda, falei assim, não vai lá, galera. Fica de boa. Pai, foi triple kill na granada. Foi tão bonito. Tem vantagem, Luiz? Não, não tem. Tem nada. Eu tenho. Pai aqui, pai aqui. Humilde. Tem uma R azul aqui dentro da casinha. Madeira. Opa, uma bandagem é show, hein. Uau, eu joguei o que eu tinha aí. Aí foram pegando. Vai sobrar alguma, efetivo? Não. Aí faltou por três. Eu peguei duas e pegou uma. Caralho, moleque, tipo, o que custou muito caro, mano. Nossa, e o loot dos caras tava muito lindo, velho. Eu só vi uns negocinho brilhando. Tinha a bazuca dourada, já tem uma raça. Eu também vi uns negocinho brilhando. Aparecia tudo usp dourado. Um monte de desert. Um monte de desert e usp dourado. É, né, tô tristão, mano. Nesse baú aqui vai ter um medkit. Vai, dois. E um sniper. Tem dois medkit. É, você não tem silenciado e bandagem, ó. Caralho. Aí é o praguinha, né? Aqui, Driss. Dropei, pega aqui, pega aqui, pega aqui. O que? Pelo menos tem esse bandagem. Aí estourou o pneu aí de graça. Aí, ó. Nossa, ficou com 75. O praguinha. O que é? O que é, mano? Tá em choque aí, mané? Só que eu tô super vilão. Não vou do nada, só chego o cara correndo do meu lado. Todo cheio de shield aqui, mané. É, mano. E aí? Ó, tem cara ali. Já vi árvore explodindo, hein? Meio da cidade. Não tem uma sniperzinha, não? É uma usp. Falei, ó. Uma granada de dança, mané. Vamos acabar no meme isso aqui. Hoje tem player aqui, eu pensei que era você. Não, tem player, porra. Tem player. Não, nossa, eu não tenho recurso. Eu não tenho nada como construir, mano. Fodeu. Mas nada? Nada, nada. Tô zerado. Eu gastei tudo pra fugir do gás. Cara, esses caras tão nas costas? Viu que que vocês tão? Em cima do fal. Tá brincando. Tomou uma. Mano, ele tomou dois de dano. Morto. Ah, meu espírito. Ai, tô tomando. Tomei lá do outro lado. Tomei lá de longe. Tomei lá de longe. Eu tava pensando que aquele cara era você. Ó, tem tencil de um pro Driz e um pro Lud aqui. Pega aqui, Lud. Só dropar. Pega aí. Pega o outro aqui, ó. O outro aqui, ó. Vambora. Quem que pegou a fogueirinha aí? Ó, a gente pegou a RZQPVP, vai ser God. Pode ir, pode ir. Bala do sniper, tem? Eu ia zerar o meu sniper. Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho. Tenho pra caralho. Pega aqui, pega aqui. Nossa, vou dar uma boquinha aqui, maluco. Ele desceu, desceu pra esquerda. Tem uma letra lá em cima daquela torre, mano. Que hora pra jogar. Mano, o cara se mexeu na hora, velho. Que raiva disso. Quem jogou? Tá sozinho, Fala. Calma aí, Fala. Vou pegar essa letrinha, velho. Vai ter uma droga pro N depois, hein. Calma aí, que eu tô indo lá pegar a letrinha. Cara, se falar que não tinha loot, que mentiu. Tem material ou falta sim? Mano, com certeza tem o loot dos caras ali. Falta só o T e o E agora, hein, mano. Ó, tem a sniper dourada aqui. Vou pegar. Você quer recurso, Odris? Quero. Aqui, ó. Você que tá atrás de mim? Não, pra ti. Ó aqui o Tzinho. Eu acabei de pegar, hein. Aqui, Odris. Pega aqui. Aqui, aqui na minha frente. Vocês pegaram o drop? Aqui na minha frente, mano. Eles estavam se rilando. Ah, eu vou perder a kill. Poxa, não quiser. Você é louco, safado. Me deu um... Não vou pra falar nada, não, mano. Eu vou ver os caras voos sozinhos. Eu não mirei em você, não. Eu mirei no cara. Chega aí, chega aí. Alguém me dá vantagem, alguém me dá vantagem, é rápido. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos usar a fogueira, vamos usar a fogueira. Aqui, tá aqui a fogueira aqui rodando ali. Eu botei a fogueira ali. Ô, louco. Ah, então espera e põe outro. Espera e põe outro agora. Mano, eu fui muito virado no maluco. Já bota as duas juntos. Já bota outro aí, ó. Trota aí, fica no meio, ó. É, já bota as duas juntos. Fica no meio, ó. Fica no meio. Ai, cara, essa foi boa, mano. Eu mirei muito no cara, Odris. A grava foi direitinho, mano. O cara saiu da... Onde eu joguei? O cara saiu e você entrou, mano. O cara saiu na minha cara, mano. O que é RPG? Se eu mirar... Não, a bug? Eu ia me dar um tiro no cara. Pra te ver, estourou a bug na minha cara. Cadê os shieldzinhos? Mano, eu tinha largado em sniper aqui. Olha, tem uma torre giganteca, mano. Vou pegar a mãozinha direita aqui. É... Tem uma bolt azul aqui que eu peguei. Alguém tava pensando? Eu pedi shieldinho, mano. Se alguém tiver shieldinho, eu aceito. Cadê? Onde é que tá esses car... É no topo da torre, né? No topo da torre. Quase que eu te mato, Lugero. Acertei um lá. Peguei um, peguei um, peguei um tomatão. Peguei um tomatão. É o que ia acertar o sniper nele. Tem que dar aquela rushade, então. Eu tenho a cabeça dele. Acertei não, mano. Foi meu dano. Vai, bota a pressão na bazuca. Vai, vai, supressa. Ih, pressiona a bazuca. Ih, supressiona bastante. Que delícia. Por que esse fernando puta não desce? Levantaram ele já? Embaixo, embaixo, embaixo. Dando a volta pelo chão, pelo chão. Opa. Ai, ai, ai. Tô fazendo uma cara aqui. Tô desferindo eles aqui. Cadê o cara? Ô, louco. O tomatão foi levantado. Ai, tá acontecendo, mané. Meu amigo, essa gaia aí, essa garandeira do cara. Tô com um de vida. Tô nem vendo de onde a treta tá vindo, velho. Ô, louco. Caralho, o tomatão tava ali. O tomatão tava ali, bravo, tentando pular no pneu. Quem é que tem as fogueiras aí? Roda mais fogueiras aí, mané. Ai. Olha a fogueira aqui. Essa reboladinha não tem como nada. Essa aqui deu até gosto de mandar, ó. Tô lavando a roupa no tanque. Deu fome, deu fome. E mais um maluco só, mano. Vai ficar caçando um mongo. É sempre assim esse jogo. Ó, botaram uma treta. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá? Tá aqui dentro. Tomou uma zampada. Tá morto. Ah, eu ia colocar. Putz, eu não matei pra colocar treta. Eu ia mandar o bugzinho aqui, ó. Ele tava parado na janela. Tinha só o cheiro. Que isso foi isso? Bugzeira, mané. Tô bugzeiro.